Olá, amadinhas e meninos também que acompanham aqui o canal! Amores, vamos que vamos pra mais um vídeo. Já vai deixando seu like, se inscreve aqui no canal. Somos rumo a 5K! Muito obrigada, meus amores. Amo muito, muito, muito carinho de vocês. Pra vocês que são novos por aqui, que vieram por indicação de uma linda, sejam muito bem-vindos. Pra vocês que chegaram aqui de paraquedas, pra algum vídeo que assistiram por aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda. E é isso, bora que bora pra mais um vídeo. O vídeo de hoje é de cabelo! Bora lá que eu vou falar pra vocês e contar meus dicas, meus truques babadeiro de como manter o cabelo assim, ó, depois de um ano sem química. Então, bora lá! Nossa, minha gente, um ano. Uou! Um ano sem química. Cara, eu nunca me imaginei que eu ia conseguir ficar um ano sem química. Porque, assim, eu vejo muita pessoa falando que é um horror, que é um absurdo, que você fica doida e que é aquela coisa. Mas, tipo, você tem escolhas. Eu vejo muita gente assustando, assombrando. Ah, uma vez eu comentei com a moça que eu queria fazer a transição e ela me disse não faz, você vai se arrepender. Porque ela disse que tinha passado por aquilo. Mas, o jeito que ela passou é totalmente diferente do meu, porque ela não usava prancha, não usava secador. Ela simplesmente ficou ali lutando com o cabelo, né? E, assim, eu não sei se ela cuidava ou não, mas o meu, tanto ele natural, quando vocês vão ver aí eu hidratando, ele tá bem de boa. Se eu for pra mim usar ele, assim, bem de boa. O problema é que ainda precisa cortar algumas pontinhas e que a cor não tá legal. Então, eu acho que não tá batendo. Mas, depois que eu vou fazer as luzes e tal, criar uns volumes, aprender uns truques de finalização, quem sabe, né? Aos poucos a gente vai se adaptando. Eu não sei se eu vou querer alisar o meu cabelo novamente, pelo menos por agora. Eu não me vejo alisando. Tô amando. Inclusive, aconteceu uma coisa comigo esse dia que eu fiquei doida e desesperada. Eu passei a glicerina antes de lavar o cabelo e aí eu fui molhar pra poder lavar. E quem disse que os cachinhos vinham, minha gente? Ficou assim, esticado. E eu, meu Deus, alisei o cabelo, meu Deus, desesperada. E falei, caramba, ainda bem que foi só um susto. Depois que eu lavei, passei o shampoo, aí voltou ao normal. Mas eu, por tão cedo, eu não quero saber de alisar o cabelo. Porque, assim, ó, tá bem tranquilo. E eu tô me curtindo, tô aproveitando essa fase. Então, é isso. Vem conhecer um pouco dos meus truques, das minhas dicas, de como que eu faço pra cuidar desse cabelo aqui na transição. Bom, meus amores, é isso. Olha só como é que tá meu cabelo hoje. Bem hidratado, bem macio. E olha só, tem um loiro chegando por aqui, meu povo. Eu clareei mais duas vezes, né? Fui impando o fio mais duas vezes. E tá nesse tom aqui. Aguardem que quando eu for retocar as luzes, eu vou gravar tudo pra vocês. É engano meu ou esse cabelo já cresceu, minha gente? Eu tô achando que esse cabelo já cresceu. Olha o pouquinho. Minha irmã! Graças a Deus, né? Então, é isso. Vou falar pra vocês tudo que eu faço, sempre que eu lavo meu cabelo. E os cuidados que eu tenho também. Contar tudo aqui nesse vídeo. E no final, vou mostrar pra vocês, né? A hidratação que eu fiz. E como eu faço a prancha e tals. Pra manter o cabelo assim, bem alinhadinho. Bem macio e brilhoso. Prepara, viu? Se você tá na transição, ou se você tá querendo entrar na transição. Ou se você quer apenas curtir o seu cabelo cacheado. Não quer usar mais química. Então, bora lá. Primeira coisa que eu sempre faço no meu cabelo. Eu tô sempre aparando as pontas dele. Porque se você quer o cabelo liso, você tem que tá com um corte em dias. Porque senão, mostra todos os defeitos, né? Então, por mais que você esteja aí com ele todo natural. Se você querer alisar, querer ele baixinho, pranchadinho. Você tem que dar umas cortadinhas de vez em quando. Nem que seja só aparar as pontas. Eu sou radical. Meu cabelo já era pra estar bem grande. Só que eu tô sempre cortando. Porque eu não tenho paciência de ficar com as duas texturas. E tipo assim, só com o meu cabelo e algumas pontas lisas. Como vocês vão ver a seguir. Tá bem tranquilo de cuidar. Tá bom? Eu tô amando conhecer esse meu novo fio de cabelo. E tá sendo maravilhoso. Próximo passo, se você quer tá alisando o cabelo. Quer que ele fique baixinho. Mesmo você na transição, você tem que tratar bastante os seus fios. Fazer um cronograma capilar. Fazer cauterizações mensais. Reposição de massa. Porque o fio que tá saindo, ele também precisa de cuidados. Ele é novo. Ele é um cabelo que sai bem ressecado. Então, ele precisa de bastante hidratação e tratamento. Tanto se você puder em casa, como você também tá indo uma vez ou duas no salão. Fazer um tratamento mais eficaz. Tá? Próxima dica. Você vai ter que usar bastante a prancha. Tipo assim, uma vez na semana, né? E o segredo pra você manter o cabelo ali bem alinhadinho, bem ok, como o meu está. É você usar protetor térmico. Porque prancha sem protetor térmico não vai rolar. Ou você pode tá utilizando também só escova. Só escovando o cabelo. E manter ele no meres, na touca. Não sei se vocês já ouviram falar. É super fácil de fazer. E é só você fazer esse processo que a sua escova vai durar. Pra manter o cabelo na transição. E liso, baixinho e saudável. Né, minha gente? A gente só não tá muito saudável porque o quê? A gente tá tirando vermelho. Então, as contas tendem a dar uma estragadinha mesmo. Como vocês sabem, eu sou apaixonada no olho. Fiquei na transição. Estou ficando, aliás, na transição, né? Eu não tô usando química. Só não me libertei da chapinha nem do secador. Porque não tem como você ficar com o cabelo desse mundo pra sair na rua da irmã. É barril. E duas texturas porque não fica bacana. E aí, o que acontece? Eu finalizo sempre com prancha, escova, essas coisas. Mas tô sempre hidratando, cuidando. Fazendo uma equitação. Sempre, sempre, sempre. Uma equitação é vida. Pre-poo também você tem que tá fazendo. Um dia antes de lavar. Você preparar o seu fio pra tá recebendo ali o shampoo. Porque é muito importante. O shampoo, ele desgasta bastante. E a fibra é capilar do cabelo. Então, usem o pré-poo. Façam. É super fácil. Dá pra você fazer com coisas que você tem em casa. E assim, vai ajudar super, super nos seus cabelitos. Mano, né? Sem alisamento. Mas o cabelo tá o quê? A raliz tá o quê? Baixinha, meu amor. Tudo truque. O que é que é truque? Se o cabelo tá hidratado, tá sedoso, é lógico que você vai ter um resultado final agradável. Se as pontas estavam a paradinho, tá em dias, é claro que o cabelo vai ficar com balanço. Então, tudo é um conjunto, minha gente. Porque se eu tivesse com o cabelo só na transição, não tivesse cuidando, achando que o cabelo é natural, já vai vir bom. Não. Se eu não tivesse cortando as pontas, ia ficar um monte de pontas pegada, né? Então, tudo é um conjunto. E aí, já fica a dica pra vocês. Muitos de vocês me perguntaram lá no Instagram. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo, tá bom? Qualquer dúvida, tu já deixa aqui também que eu respondo depois. E hoje, o que eu usei no meu cabelo foi basicamente essa máscara da Banho de Verniz, da Forever Giz. Que, por sinal, é muito cheirosa, muito maravilhosa. O meu cabelo tá aqui, ó. Cada balanço que eu dou, o cheiro sobe. E também usei a Glicerina Líquida, que ela é rica em mineral e tem vitamina E. Ela é um humectante maravilhoso pros fios. Se você tem fios ressecados, se você tem fios aí que passam por descoloração. Então, é muito, muito, muito top. Esse banho de verniz é maravilhoso. Ele é rico em queratina e depantenol. Promete maciez, brilho e restauração dos fios. Ela é uma hidratação profunda, cauterizante. E olha só o resultado que deu aqui junto da prancha. Nossa, minha gente. Ficou show de bola. Eu amei, amei o resultado que ela deu no meu cabelo. Lembrando que eu sempre tô fazendo vários usos de hidratação. Não uso a máscaração. Eu sempre vou alternando. Uso de reconstrução. Como eu disse pra você, é praticamente um cronograma capilar. Restauração e assim vai. Fazendo misturinhas também. Nem sempre faço misturinhas, tipo, com muita coisa. Mas, tipo, que nem hoje eu coloquei a Glicerina. Aí eu faço com azeite, eu uso vários óleos e assim vai. É só você ter paciência pra escovar e pranchar e dar esse resultado aqui. Que foi apenas com hidratação, escova e prancha, minha gente. O segredo é esse. Mas o mais importante de tudo é que o seu cabelo tem que tá hidratado. Você tem que hidratar todas as vezes que você lavar. Fazer uma equitação. Investir em máscaras, em tratamentos. Você nunca deve ter só uma máscara. Você tem que ter várias pra você ir diversificando. Fazer misturinhas, ver se dá certo, ver se não dá. E assim vai. Esse é o segredo. Você tem que estar ali disposto a estar cuidando do cabelo. Porque se você só simplesmente lavar até escovar e pranchar, não vai ficar a mesma coisa. Se não tiver um tratamento por trás. E protetor térmico é vida. É essencial pra você que não quer se libertar da prancha assim como eu. Eu faço isso no meu cabelo, minha gente. Duas vezes na semana eu lavo meu cabelo. Lago o hidrato. Finalizo com escova e prancha, tá bom? E pra manter essa escova, essa prancha, eu faço o Neres, a touca, na hora de dormir. Pra não precisar estar todo dia pranchando o cabelo. Porque isso acaba com o cabelo, destrói. E a sua escova não dura, né? E se você tá pagando também, minha filha, já tem isso. Se você tá fazendo, eu abraço. Então, é importante sempre fazer o Neres em uma touca. Se você não sabe fazer o Neres, você pega, bota a touca e dá um jeitinho nas pontas. E fica tudo ok, tá bom? E é isso. O segredo é cuidar, hidratar. Ter paciência também, né? E esperar crescer. Mas o meu, assim, eu tô super amando. Olha a raiz, como que tá baixinha. E isso aqui foi só com hidratação e prancha. Amores, esse é alguns dos meus dicas e truques. Se vocês gostaram, já deixa chuva de like pra mim. Já comenta bastante aqui o que vocês acharam. Qualquer dúvida, comenta aqui também. Já deixa ideias de vídeos pra mim. Vão lá conferir o vídeo, como foi que eu fiz aqui com os cuidados com o cabelo. Conversei um pouquinho também com vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Bom, meus amores. Você sempre me pergunta como que eu estou me virando com o meu cabelo natural. Já com um ano sem química. Eu estava olhando os vídeos aqui antigos do canal que eu gravei. E ontem fez um ano que eu parei de alisar o cabelo. Usar progressiva, botox, qualquer tipo de alisamento. E vim mostrar pra vocês como é que ele está agora. Ele está sujo, tá bom? E eu vou estar lavando ele hoje, hidratando. Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês o tamanho que ele está também. Por causa do último corte que eu fiz, ele já está bem enroladinho. Mas ainda tem pontas pra serem tiradas. O vermelho eu já fiz a limpeza mais duas vezes. Mas ainda falta um pouquinho. Uma vez que eu limpei, ele limpou bastante. Então, aguardem que assim que eu for fazer minhas luzes novamente. Eu vou gravar tudo aqui pro canal. Então, minha gente. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ele está agora. Antes de lavar, né? E depois eu vou estar lavando ele com shampoo. Eu vou vim estar hidratando aqui junto com vocês. Como vocês puderam ver aí, meu cabelo está bastante ressecado. Tá com a raiz bem oleosa. Lembrando que assim que eu lavar, ele vai encolher todinho. Porque ele está aqui com escova e prancha. Então, eu vou estar lavando lá e venho pra mostrar pra vocês realmente, real oficial, como que ele está. De cabelos devidamente lavados. Eu já separei aqui a máscara de hidratação que eu vou estar utilizando hoje. O segredo de você alinhar bem os fios. Ficar com a raiz bem baixinha. É você hidratar bastante esse cabelo. Nutrir, né? Pra que ele não fique muito ressecado. Sempre você está tratando, cautelizando. Porque isso vai fazer com que o seu fio, ele esteja natural. Mas que ele esteja um fio fácil de você manusear. De você cuidar, né? Porque o cabelo natural, ele tende a ressecar muito. A ficar muito quebradiço. Porque ele fica... Ele vem muito seco, né? Precisando de tratamentos, de cuidados. Então, é isso. Bora lá. A máscara que eu vou estar utilizando é essa da Banho de Verniz. Essa máscara, ela é uma máscara cautelizante. Tá? E ela é composta aqui de Nute, Queratina e Depantenol. Que são, assim, super hidratantes. O cabelo fica perfeito e incrível. Eu já usei bastante dessa máscara aqui. E sempre amo, sempre amo. Apesar dela ser bem cheirosa. Que é um dos pontos, assim, que eu mais gosto de máscaras. É o cheiro. O meu cabelo super se dá com ela, né? Aí aqui diz que ela é de uso profissional. Propõe maciez, brilho, restauração. Recuperando, cauterizando os fios secos e danificados. Então, perfeito aí pra você que tá na transição. Pra você que tá com o cabelo muito ressecado. Vale super a pena adquirir. É muito boa. E vou acrescentar um pouquinho de glicerina. Que é ótimo para os fios. Tem vitamina E. Então, assim, ela é uma equitante maravilhosa. Então, eu vou passar aqui. Colocar aqui a quantidade. E também a quantidade da glicerina. E vou vir passando nos cabelos. E vou mostrar já já como é que eles estão. Porque eu sei que vocês estão muito ansiosas pra ver. Bom, já coloquei aqui a quantidade da máscara. E vou colocar um pouco de glicerina. Que é totalmente no olhômetro, tá? Ó. E vou vir já já porque eu nas madeixas. Tchau, tchau, tchau. Três, dois, um. Tcharam. Olha ela. Com o cabelinho de menino. Miga, sua louca. Opa, minha gente. Meu cabelinho como está? Bem curtinho, olha. Quem me vê de cabelo liso. Não imagina que meu cabelo tá desse tamanho, ó. Bem curtito. Bem curtito mesmo. Mas como vocês viram, ainda não foi o grande corte, tá? Foi apenas um cortezinho maravilhoso que a Risa Almeida fez no meu cabelo. E eu simplesmente amei. Ainda tem muita parte lisa aqui, ó. Como vocês podem ver. Muita parte esticada, né? Que precisa ainda ser cortada. Mas que eu não vou cortar por agora. Só depois de eu fazer minhas luzes e tals. Então é isso. Olha só como aquele vermelhão já saiu bastante. E, bora lá. Esse é o antes do meu cabelo. Olha só como ele fica bem ressecado, minha gente. Então, você olhando assim, você nem imagina que meu cabelo tá totalmente natural quando ele está pranchado. Porque nem parece. Porque eu hidrato bastante, eu alinho bastante os fios, uso protetor térmico e prancho, né? A chapinha é a chave final pra quando você tá com o cabelo natural. Mas se você tá na transição e não quer usar, fiquem à vontade também. E isso é uma opção minha de querer usar, tá bom? Aqui atrás, eu vou comentar. Aqui tá bem cacharinho aqui embaixo, ó. Tem quase nada de cabelo mês aqui. Só aqui por cima mesmo. Então, vamos deixar de conversa e bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cheguei! Cabelo já hidratado. Acabei de tirar a máscara, acondicionei certinho. E ficou uma leveza só, minha gente. Ó pra isso. E olha que eu ainda nem penteei. Fica bem maravilhoso. Nada melhor que uma boa hidratação. Agora, deixa eu pegar o pente pra desembarassar aqui junto com você. Eu estou super amando esses meus cabelos. cacheados, porque assim, o fio tá forte. Tá uma coisa assim, bem gostosa de você passar a mão. E apesar dele ser bem enroladinho, não dá trabalho, minha gente. Ele não dá trabalho assim muito não. O segredo é só, como eu falei pra vocês, hidratar. cuidar, né? E... Tô amando. Aí depois que eu termino de finalizar ele, né? Como eu gosto de pranchar, aí o que eu faço? Depois de pentear tudo certinho, eu dou uma olhadinha nos cachos, vejo como é que estão. Se eu não usasse a prancha, ele estaria bem mais enroladinho, né, minha gente? Estaria bem mais enroladinho. Mas mesmo eu utilizando a prancha, ele ainda tem as ondinhas dele. E se eu estimular aqui, tipo, colocar creme, ou então se eu fizer assim, ó, ele enrola bastante, bastante mesmo. Mas ultimamente eu estou finalizando ele na prancha, escova e prancha. Louca, louca, louca pra retocar as luzes, pra poder finalizar ele, né? Todo com a cor bonita. Aí, como vocês podem ver, ó, ignorem os barulhos, tá? Ó, que lindo! Um troço, minha gente. Tô amando esse meu novo cabelo. E ainda vai ter corte por aqui, né? Opa, aqui. Miga, sua louca. Tem pontas esticadas aqui ainda. Mas é isso. Bora lá finalizar. Tentor térmico. Eu tô utilizando esse aqui, ó, da Bye Bye Valume. Maravilhoso. Tem resinha dele aqui no canal. Música... Música... Eu pranchava com essa aqui, só que eu sentia que qualquer ventinho frio que eu tomava o cabelo já queria armar. Então como eu comprei essa daqui nova, eu tô utilizando ela, tá bom? Aí eu coloco na temperatura de 430. Lembrando que eu usei protetor térmico antes. E é isso meus amores, esse é alguns dos meus dicas e truques. Se vocês gostaram, já deixa chuva de like pra mim, já comenta bastante aquilo que vocês acharam. Qualquer dúvida, comenta aqui também, já deixa ideias de vídeos pra mim. E um beijo e até os próximos vídeos e vlogs. Tchau!